Música Cai. Traz. Levante-se. Persista. E va... Perdoar é difícil, mas vale muito a pena. Esse é o meu propósito. Aprenda com eles que não puderam. Alvos em movimento vivem mais. 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 Terceira diretriz. Pêssegos. Alvos em movimento vivem mais. Isso é só. Alvos em movimento vivem mais. Pêssegos. Pode ir, filho. Tchau, tchau.